Jornal da Manhã. Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções. Fala jogadores, boa tarde a todos, tudo bem com vocês? Eu sempre, né? Durante esse período que eu tô aqui nesse projeto no canal do Black, eh tenho me mantido muito firme na condição de fazer o momento de Black logo após as partidas, mas confesso que ontem a decepção, né? A angústia era tão grande com o resultado do Esporte Clube Bahia que eu preferi fazer só lá no Instagram, que é uma coisa mais rápida, né? E claro, pra não deixar as pessoas que me seguem que gostam dos meus comentários sem nenhum comentário. Então acabei fazendo só lá e deixei pra falar sobre esse jogo de ontem, né? Diante do São Paulo aqui no canal só na tarde de hoje, né? Foi pensado e muito em função também de esperar o que que ia ser a coletiva do Rogério Senne, até porque quem me acompanha no Instagram sabe, né? Do o comentário que eu fiz logo na chegada do Rogério Senne, principalmente na entrevista coletiva que ele deu, onde a maioria dos caras que cobriram a coletiva elogiavam demasiadamente o Rogério Senne, né? Pela leveza, pela simplicidade, pelo bom humor dele e eu citava que era natural, né? Devido a apresentação diante de um clube gigante, como é o Esporte Clube Bahia. Um salário altíssimo, com a comissão técnica escolhida por ele, com mais quatro integrantes, ou seja, o sonho de qualquer treinador no Brasil hoje é treinar o Esporte Clube Bahia. E o Rogério tava realizando aquele sonho e era muito em função disso a leveza e o bom humor dele naquele jogo. E cobrava, né? As pessoas, essas mesmas pessoas que estavam elogiando de maneira demasiada, que não cobrasse ou quisessem brigar ou sair na mão com o Rogério no primeiro resultado negativo, né? E os resultados renegativos, eles se repetiram depois da chegada do Rogério Senne. São muitos resultados negativos, um aproveitamento muito ruim, muito distante daquilo que se imaginava de um treinador, né? Que se consolidou já no mercado e num patamar elevado, onde os diretores ou a comissão diretora do City viu no Rogério a única solução pra aquele momento onde o Bahia vivia aquele tormento com aquele português que demorou demais pra sair do Esporte Clube Bahia. E aí a gente tem que procurar os culpados, né? E aí é difícil você culpar um ou outro. E eu falo, gente, com propriedade porque eu vivi isso, tanto dentro de campo, como treinador. Então eu tenho respaldo pra poder falar porque já vivenciei tudo aquilo que o Rogério tá vivenciando dentro do Esporte Clube Bahia, eu vivenciei. E tudo aquilo de empolgação que a imprensa teve naquele momento, eu já imaginava porque já tinha vivido aquilo. Então consigo falar com um pouco mais de propriedade. Não sou um torcedor de gritar, xingar, né? Agredir verbalmente, não. Eu tenho minha coerência, todo mundo sabe que eu adoro Bahia e Vitória, que eu tenho um carinho especial pelos dois clubes. Gostaria muito e meu projeto aqui só vai ser bom o dia que tiver Bahia e Vitória consolidados numa Série A. Portanto tenho essa torcida dentro de mim pro Esporte Clube Bahia e sofro. E ontem foi uma noite que eu sofri muito pelo Bahia não ter conseguido o resultado. Portanto consigo falar. E assim, como eu ia falando, é difícil você culpar um ou outro. Isso é complicado. Existem as limitações do planejamento ano zero, né? Como muitos chamam. Aconteceu no Botafogo, aconteceu no Red Bull e hoje acontece no Bahia. O ano zero do Grupo City, a gente imaginava que teria essa falta de conhecimento global do que é o futebol brasileiro, mas não imaginávamos que o torcedor fosse sofrer tanto, né? Fosse ter um ano de tanta angústia. E buscando os culpados, eu tenho notícias lá dentro do clube, que os salários logicamente estão todos em dia, rigorosamente em dia, e as premiações pagas a atletas e comissão técnica são de valores altíssimos, muito altos, muito, muito, muito altos e que dão, sem dúvida nenhuma, uma responsabilidade maior à comissão técnica e jogadores que são os grandes beneficiados com essa situação, porque tem a possibilidade de aumentar ainda mais sua renda no final do mês com essas premiações altíssimas oferecidas pelo Grupo City e não consegue dentro de campo e maneira, de maneira alguma, ou seja, uma oscilação muito grande, depois de um jogo ótimo contra o Corinthians lá em São Paulo, você faz uma atuação pífia, como foi a de ontem, diante de um São Paulo que não tinha mais possibilidade de nada. E esse é o meu grande questionamento. Onde que está o erro? Falta planejamento? Falta treinamento? Rogério teve duas data-fifas para organizar o time da maneira como ele gostaria e citei no Instagram também e volto a frisar, uma frase que eu aprendi com o Wanderlei do Xemburgo, o medo de perder tira vontade de ganhar e penso que o Bahia ontem foi assim, teve medo de ganhar, jogou com quatro volantes, com Ademir e Everaldo, por mais que os dois não vivam o bom momento, são atacantes, vão trazer mais velocidade, mais possibilidade de atacar, então acho que o grupo em si, mas principalmente o Rogério, teve ontem uma responsabilidade muito grande nessa atuação que deixa o torcedor ainda mais angustiado para o restante da, para os dois últimos jogos que o Bahia tem, que a gente torce muito, reza e pede a Deus que ilumine não só a comissão técnica, mas jogadores nesse processo de fugir da Série B do ano que vem, tá certo galera? Um momento feedback, não falando especificamente do jogo, mas sim do momento em que o Bahia vive e que a gente precisava externar, eu particularmente precisava externar a minha opinião. Fiquem todos com Deus, obrigado Charles Miller. Oferecimento Postos Casa Grande, siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções.